Chega um determinado momento da caminhada em que é natural você começar a olhar para a natureza exata das suas relações no cotidiano. Seja a relação mais íntima, se você é casado, a relação com seus filhos, a relação com o seu local de trabalho, a sua relação com os seus familiares, parênteses e amigos. E é natural começar, não que você pare para questionar isso, começa a surgir naturalmente o questionamento de você olhar qual que é a natureza exata que move essas relações, qual que é a natureza exata que deu origem a essas relações, qual que é a natureza exata que sustenta essas relações. Então, no primeiro momento, você olha e acredita que o que sustenta essas relações é o amor. E aí fica a pergunta, é amor isso daí que nós chamamos de amor? É amor isso que motiva a sua relação íntima com o seu cônjuge? É amor mesmo o que motiva a sua relação com os seus filhos? É amor mesmo o que motiva a sua relação profissional? Com os pais? É amor mesmo o que motiva a sua relação com os seus pais? Irmãos? Irmãos? Amigos? E aí vai. É realmente o que você tem? É realmente uma relação? A relação ou o que você tem é uma ego-associação? Nenhum, a gente estava lendo aquele trechinho do Cristina Múltiplo, porque o que ele fala? Que é o amor? Que tipo de amor que a gente tem? Que é o amor? Da mente. Amamos com a mente e não com o coração. Então. E se estamos na mente, como esse amor vir? É interessante a gente olhar como é que surgem essas relações, a maioria das relações. Olhando em volta. Fiquei olhando bastante isso. As várias relações que eu vejo em volta. A partir desde a nossa, as várias relações. Geralmente o ser humano está perdido, não sabe para onde vai. Tem aquela necessidade de segurança, a necessidade de afeto, a necessidade do sexo, a necessidade de validação parental e social, a necessidade de liberdade do ambiente parental repressor, na maioria das vezes, é um ambiente que castra liberdade. Então, você sai querendo arrumar alguém aí. Alguém que olhe para você e aceite você ali do jeito que você se apresenta. E vice-versa. E que aceita só no primeiro momento, que depois com o tempo quer moldar ao seu bel prazer. Aí rola, começa a ter um afeto, começa a ter a sexualidade, começa a ter aquela coisa de sair, que é o que chama de namoro, começa a sair, vai criando um ajustamento, vai criando um amoldamento. Alguém vai ter que ceder. É. E aí nós vamos ficando, vai se acostumando, vai se acostumando, mas não tem o amor, tem o amor da mente. Tem o amor das convenções sociais. Do prazer, do desejo, do apego, da aposta, da independência. Que não tem nada a ver, que não é amor. E aí começa a formar uma codependência. E o meio parental, que já vive esse modelo de codependência, os pais, os tios, a maioria... Todos estão dentro dessa matrix chamada amor, formam uma codependência, porque precisa de mais um casal codependente, alimentando essa codependência... Sustental. Sustental. Que é o que a gente acaba chamando de família. Eu tenho visto muito isso. A maioria dos casais se aturam. Se aturam, vão empurrando a relação. Empurram a relação com uma viagem, com um novo prazer, com restaurantes, com passeios, com amantes, com roupas, com atividades, inclusive atividades espirituais. Vão tentando dar um sentido, mas não existe o real amor. Inclusive em todas essas atividades, não há o amor nessas atividades. Há um esforço pra tentar preencher aquele vazio. Exatamente. E aí quando você começa a questionar, quando você começa a ver mesmo o que falta na relação, que geralmente você responsabiliza a relação, não os próprios sentimentos de que você percebe que você não ama. Não a insuficiência, a auto-insuficiência. Aí você, é muito natural você achar que você vai achar num outro relacionamento, né? Mas aí você se sente culpado de sair dessa relação e é onde surgem os casos extra-conjugais. Aí você vê também que... Tão frequentes. É, não é nada daquilo. Ou então você se conforma e vai com isso até o final da vida, se aturando, que é o que você vê que a maioria dos casais da terceira idade, um não tem paciência com o outro. É raro você encontrar um que tenha realmente paciência. Não vou nem dizer amor, né? É um descendo a lenha no outro nas situações familiares, um reclamando do outro, né? E forma essas codependências que um fica cobrando do outro. Então, o que eu vejo? Quando se torna insustentável pra um, e esse um já viu que não adianta nem buscar por relacionamentos extra-conjugais, que não é isso. Geralmente, o que você faz? Quando o cara viu mesmo que ali é uma doença, é uma codependência, você migra pra outra codependência. Nem que seja a codependência de voltar pro lar parental. E aí não vai nunca no fundo no cerne da coisa. Então, o cerne da coisa é perceber que essa estrutura pela qual você funciona é uma estrutura egocêntrica, interesseira, calculista. É o tempo todo preocupada com ela. Insegura, medrosa, exatamente. O tempo todo excessivamente preocupada com ela. Sempre calculando as situações. Sempre. Por isso, insegura. Sempre em dúvida. Então, se não há a percepção que o problema é essa entidade e também a percepção que essa entidade egocêntrica que funciona em cima de preconceitos, de conceitos, de crenças, daquilo que os outros falam, sobrevive das percepções de terceiros, se não tem a percepção de que essa entidade mesmo, por si mesma, com todos esses conceitos, não consegue colocar fim à sua existência, ao seu controle, ela continua perpetuando o mesmo modo de vida que vai sempre criando dependência e nunca sabe o que é liberdade. Não sabe o que é a verdadeira liberdade do espírito humano. Não sabe o que é a liberdade dessa entidade calculista e egocêntrica. Sim, porque por ela ser dependente por natureza, essa entidade egóica, cada hora ela vai sempre apelar para alguma coisa, não vai ficar sozinha, ela não vai ficar sozinha nunca. Se sai do foco filho, ela vai para o foco relacionamento afetivo, ela vai estar sempre querendo se agregar com outras mentes egocêntricas, para reforçar cada vez mais aquele modo de pensar, que é socialmente aceito e muito bem aceito, porque é muito reforçado esse tipo de vida, é muito combatido pelas mentes independentes, é combatido o contrário. Então, é sempre reforçando esse modo de vida. Então, vai estar sempre ali, mas vai estar sempre chafurdado. E eu vejo assim, que a mente já vê a possibilidade, quando ela está percebendo o naufrágio daquela determinada relação, ou seja, qualquer tipo de relação. Ego, associação, né? Quando ela está vendo o naufrágio daquilo, que ela não vê a possibilidade, porque é lógico, ela vai até onde dá, ela não vai até o final daquilo para perceber que se pode ver pela primeira vez relação pai-mãe, marido-mulher, filho, irmãos. A vida em si. A vida em si. Ela não vai... Não, peraí. Tudo bem, tem isso, mas tem aquilo. Ó aqui, né? Peraí, não, peraí. Mas, primeiro, a mente vai e tal, e depois ela quer jogar fora tudo. Ela não investe, entre aspas. Eu acho interessante que nesse ponto ela é meio... Aquele negócio que nós vimos no filme ontem, ela é meio viciada em drama também. Viciada em drama. Ela gosta de ter conflito. Se não tiver tendo conflito, para ela não está bom. Então, ela vai estar sempre procurando egoações, né? Ego-associações. Ego-associações para ela estar envolvida em conflito. Então, ela vai sair do relacionamento e vai voltar para a família, né? Como você acabou de falar. Na família, ela sabe que tem bastante conflito. É só se expor um pouquinho a mais que vai ter o resultado ali em breve. Dois dias que ficar ali junto já tem o conflito e tal. Mas, assim, de qualquer forma, ela vai migrar para essas outras coisas porque para ela não é interessante. Então, ela já fica vendo a possibilidade. Quando ela vê que está naufragando, voltando, né? Porque eu me perdi um pouco. Naufragando aquela relação. Ela já pensa na possibilidade de uma outra. ah, mas tem fulano, tem ciclano, tem tal. Ah, porque a minha mãe não está dando certo, mas eu tenho a minha tia lá, né? De repente. E o próprio grupo que você fizer parte vai tentar arrumar alguém para você se você sair dessa relação. Não, falando relação, qualquer tipo de relação. Mas no caso da relação afetiva, você mesmo já vai estar ligado. principalmente o homem que tem aquela... É, mas o próprio meio. O próprio meio já vai... Porque para a mulher a família não quer logo de cara. Ela quer que a mulher seja mais recatada, aquela coisa. Não aceita muito bem, mas para o homem já vão estar um pacotinho pronto. Com uma festa de despedida, já com uma aproximação. Bem aquela coisa, né? Bem louca, bem maluca que tem. Porque eu vejo que a mente ela não consegue ficar com o que é. porque ela não consegue perceber que não é o outro. É a ausência de ser, do ser que faz ela sofrer tanto. E somente esse ser, esse contato consciente é que pode tirar todas essas dúvidas, esses pontos de interrogação, tudo, tudo. Que a mente cria o tempo. Que a mente cria o tempo todos esses conflitos, essas angústias, essa melancolia, esse mal estar que dá. Fala, pô, mais um dia e eu não sei o que eu faço com a minha vida, tal. A mente, ela vai, tal, tal, mas ela vai dentro daquilo que ela conhece. Então, ela não pode ultrapassar aquilo. Olha, o que eu fico vendo é assim, que isso que nós estamos falando está tudo ainda dentro, a gente vive falando, não tem ninguém livre. Não, acabei de falar, todo dia, o que eu faço? Mais um dia. Então, assim, mas o que está ocorrendo, a gente tem sido cobaias desse processo de ego conhecimento. Ou seja, estamos conhecendo como que o ego funciona. para quem já entrou no processo de ego conhecimento, fica mais difícil viver porque a grande maioria está dentro do ego desconhecimento. Sim, está naquela ignorância. Ele está inserido dentro do ego, tem por real os valores egóicos, alimenta isso enquanto você está saindo fora, o outro não entende essa sua maneira de tentar não viver esses valores que para ele são valores correntes, certo? E você, quanto mais vai desenvolvendo esse ego conhecimento, mais você vai vendo o quanto que você é dependente de situações, comportamentos, atividades, pessoas, grupos, justamente por essa ausência de integridade espiritual, essa ausência de autonomia psicológica. Então, você começa a perceber esse mecanismo de que você, quando constata uma dependência, você cria uma outra dependência para superar essa dependência. Sim, e aí vai, vai sempre de dependência e dependência. Então, aí você vai aprofundando cada vez mais as dependências, você vai percebendo cada vez mais como que nós somos criados para ser dependente de relacionamentos, como nós somos criados para ser dependentes em buscar a resposta no externo, como nós somos dependentes hoje, inclusive, da tecnologia, da informática, como somos dependentes dos livros espirituais, dos livros sacros, enquanto busca de saída dessas dependências e o encontro de uma integridade espiritual. Então, me ocorre o seguinte, por que que esses homens e mulheres do passado que conseguiram ter o resgate desse estado de ser incondicionado, num determinado momento, eles iam para um deserto? Para ficar livre das influências externas. Exatamente, para ficar livre das influências externas e viver a tentação do deserto. O que é a tentação do deserto? A tentação do acúmulo de conceitos, ideias, condicionamentos, ideias do pensamento de como você encontrar bem-estar, de como você sair dessa constante falta de inteireza. É, sair dessa samsara, sair dessa roda que não tem fim. encontrar um sentido existencial. Ou seja, realmente ter um encontro consigo mesmo, mas um consigo mesmo não condicionado, não dependente, livre. Não consigo mesmo com o próprio ego. Livre. Livre. E que sabe o que é a realidade do amor que não é pessoal. exatamente isso. Porque, por exemplo, a mente, ela quer saber o que é o amor pessoal. Então, ela quer saber o que é o amor pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu cônjuge, pelo meu filho, pela minha filha, e não é isso. Então, ela nunca vai saber. Dentro disso daí, mas aí, assim, ela pode saber, mas ela tem um conceito formado que a própria mídia traz, que a própria sociedade criou, aquela coisa daquele romantismo, aquela coisa que não existe. É que ela olha ali no outro e pensa o que deve ser aquilo, como deve ser aquilo. Ou vê outros casais e vê aquela representação. E aí, ela representa dentro dela como é que deve ser aquilo. É. Mesmo o casal que ela vê, um pouquinho mais, ela não sabe o que eles vivenciam ali. Ela não sabe quais os conflitos que estão ali. Porque do jeito que tem, aqui tem lá, né? O que está dentro está fora e o que está fora está dentro. É. É bem o hermetismo, aquela coisa. E o mundo é mental. Então, tudo que está aqui está no mundo. Pode mudar uma coisinha ou outra, né? Mas está aí. E aí, como que... Ela quer saber o que é o amor pessoal. Então, eu percebo assim, que eu estou no momento que eu não quero saber o que é o amor pessoal. Eu quero saber o que é o amor. Eu não quero mais excluir. Eu acho que nesse ponto, quando você chega nisso, se você está fazendo um inventário minucioso e destemidamente da natureza exata de todas as suas relações, você vai perceber que todas essas suas relações são baseadas no auto-interesse. Sim. Que não há amor mesmo. Não. Que o que existe... E é mútuo, de ambas as partes. Exatamente. Mas não vem só daqui, porque muito tempo eu achava que achava um monstro, achava que eu pensava isso. Você vai perceber que isso são ego-associações. A via era interessante para ambas as partes. Para ambas as partes, essa relação, essa ego-associação cumpria algumas lacunas, preenchia algumas lacunas momentâneas, que era o que se apresentava dentro da consciência daquele momento, como falta, como carência. Então, esse é um momento bastante delicado, porque uma das atividades da mente, como nós falamos, ela é viciada em drama. Sim. Então, ela já potencializa isso. A atividade dela, ela não aguenta lidar com a dor, a mente já instala a culpa, já começa a instalar um monte de medos, um monte de projeções de como é que você deveria... Ela vive do passado e traz um monte de informações do passado, ela não consegue se libertar do passado. Exatamente. Então, vê, qualquer atividade que você tomar pela mente, continuará sendo um jogo de conveniências. Então, é conveniente sair dessa dor aqui e aí eu fujo dessa dor, não compreendo, não tenho uma compreensão de mim mesmo, da natureza exata, não se chega num encontro consigo mesmo e você só leva a mesma entidade doente para outras situações. Para outras situações. Que naquele momento de dor, você fica mais encolhido. Daqui a pouco que voltar a euforia, você vai continuar o mesmo jogo. Certo? Então, esse é um momento bastante delicado e que se você não tomar cuidado, você vai trocar novamente. Tá, eu saio dessa dependência e vou para outra. nem que seja, por exemplo, para a dependência de um grupo de ajuda mútua que trabalhe essas questões como a codependência, como a dependência de relacionamento. É preciso ser minuciosamente honesto com a natureza exata dessas relações. Não negar. Não negar nada. Olhar a realidade mesmo. O que é que motiva? O que motiva? Eu não amo. É, o que motiva? É preciso ver a natureza exata, adoentada dessas relações. E se há realmente algo ali que é possível ver pela primeira vez e se apresenta alguma possibilidade de saúde dentro dessas relações ou não. Tem muitas relações que realmente estão tão adoentadas que não há como permanecer, certo? Não tem como. Outras, é possível, mas é possível desde que tenha um encontro com sua realidade. Se não tiver um encontro com sua realidade, vai permanecer essa entidade interesseira, calculista, medrosa. Sempre questionando, sempre causando conflito, confusão. Então, é muito interessante o seguinte, que quando você começa a questionar essas relações, há um medo muito grande, há uma confusão muito grande de saber o que fazer com essas relações, como reparar, como retificar essas situações. Uma vez que você tem várias pessoas envolvidas também dentro dessas, que dependem de forma, às vezes, direta e indireta dessas... Então, daí que você começa a perceber que você, pela própria mente, não consegue sair da confusão de possibilidades que a mente apresenta. Você não consegue sair da confusão dos medos que a mente apresenta. Então, você começa a perceber a necessidade de uma clareza além da mente, além do ego. Você começa a perceber que precisa ter um poder superior, uma percepção libertária, vamos colocar assim. Precisa ocorrer um insight libertário que torne nova todas as coisas, que retifique todas as coisas, que coloque uma outra natureza nessas situações. É porque a mente adora criar o drama, ela é viciada em drama, mas depois ela não dá conta do drama. Aí ela faz o inferno por causa do drama. não, ela continua produzindo drama. E fica, e fica, daí faz aquele conflito, aquela novela mexicana. Então, assim, é possível a ocorrência de uma percepção libertária que nos liberte não das situações criadas por essa entidade egocêntrica, mas que nos liberte dessa entidade egocêntrica e nos permita ver pela primeira vez todas essas situações, todas essas ego-associações, não mais como uma ego-associação, mas uma relação, ou seja, algo que é tocado pela ação do real. Isso. E aí? A realeza, o amor, é possível uma percepção libertária, um insight libertário que nos liberte dessa estrutura egocêntrica que nunca vê o outro, só vê o outro como uma necessidade de suas lacunas, mas uma percepção libertária que coloque um novo olhar, que é um olhar na base do amor, da integração, da verdade, e da liberdade, não um olhar que te mantém cativo, que te mantém prisioneiro, que te mantém dependente, que te mantém codependente. É possível isso? Porque senão nós vamos continuar eternamente dependentes, psicologicamente, carentes, fragmentados, inseguros, vazios, insatisfeitos, percebe? Então eu vejo que esse ponto é um ponto nevrálgico e que ele antecede a possibilidade da ocorrência de uma manifestação além-mente, além-condicionamentos, além-todo pacote de cultura e que pode nos libertar inclusive da ideia, da dependência de tempo para se recuperar. Porque a ideia da mente, por exemplo, quando você vai procurar eu percebo, isso aqui é codependência, então eu preciso de um grupo. Aí nesse grupo você vai ter que se recuperar para o resto da vida. É porque para a mente não é interessante olhar aqui agora para a coisa. Então, já essa percepção Ela quer postegar. Essa percepção libertária ela nos liberta inclusive da ideia da necessidade de tempo, de tempo psicológico inclusive. Então isso são tudo questionamentos que a gente está trazendo, são observações, são pensamentos que vêm ocorrendo e que eu queria compartilhar contigo. O que eu vejo assim, nesse ponto é bem o que o Krishnamurti coloca naquele finalzinho daquele livro lá. Essa percepção libertária só pode ocorrer quando cessa todas as possibilidades da mente. Os limites da mente. Todos os limites da mente. Então veja, ele não coloca, mas a gente está vendo isso. Isso produz um desgaste psicológico muito grande porque a mente fica bombardeando de todos os lados. Cria um mal-estar muito grande. Ele cria muita ansiedade. Cria bastante medo. Cria bastante angústia. Cria, inclusive, uma tristeza muito profunda porque o ego começa a perceber a morte daquilo que sustentava essas ego-associações. Ele começa a perceber que não tem mais possibilidade de continuar com essas relações se for dentro desse espírito que motivou essas relações. Então há um sentimento de luto, há um sentimento de tristeza, há uma angústia, inclusive... E o fim está próximo dessa sensação. Exatamente. E aí confunde, se você não está atento para tomar cuidado, que confunde com a morte física. É, tanto isso como das próprias relações, entendeu? É, mas aí é a morte, na verdade é a morte psicológica que está ocorrendo, mas dá a sensação de confusão. Aí você percebe o seguinte, que você inclusive, precisa morrer inclusive a ideia que você tem do que seja uma relação saudável. fica tudo dentro da ideia. É, porque a gente foi criado na base de conceitos e ideias. Então é um momento bastante assustador, vamos colocar assim, porque você começa a se ver totalmente na possibilidade do desconhecido. Você percebe que todo o teu conhecido é insatisfatório. Sim. A começar do próprio conhecido que é você. você mesmo começa a se perceber como insatisfatório no que diz respeito a lidar com as próprias dificuldades do dia. Você não sabe como lidar com a sua vida. Como modificar essas situações? Como modificar essa falta de inteireza espiritual, emocional? Essa falta de integridade? Como terminar com essa insegurança que afeta todas as suas atividades? E que durante muito tempo você tentou negar de si mesmo e esconder de todo o meio que você é um ser inseguro? Então você começa a perceber cada vez mais a limitação dessa entidade pela qual você funciona e começa a se questionar se há possibilidade mesmo do encontro de um estado de ser totalmente livre dessas inseguranças desses medos dessa confusão e é muito interessante também que nesse momento porque pra chegar aqui você precisou investir muito tempo da tua vida na busca de reorganizar sua estrutura emocional de sair fora dos condicionamentos que tornaram de você um ser humano doente e aí é óbvio como você se dedicou o tempo todo pra isso você não investiu dentro do sistema você não investiu naquilo que a sociedade diz que é importante e aí a mente vem e cria que você jogou a sua vida fora porque agora os anos se passaram e você não tem vai um currículo você não tem a experiência que o outro que investiu dentro do sistema tem e esse tipo de consciência que você tem o sistema não se interessa por isso ele desconhece inclusive a linguagem desse nível de consciência que você tem então é um momento em que a mente fala assim tudo que você fez é loucura será que o paradigma é loucura? será que essa ideia de Deus não é loucura? é viagem está viajando na maionese e aí ela fala se for loucura então se mata põe um fim na sua vida não faz sentido então é interessante narrar isso porque eu vejo que outros confrades vão os que forem sérios vão chegar nesse momento nesse estado de confusão daí que eu entendo por que que quando os alcoólatras fizeram os passos decodificaram a experiência deles quando eles falam do décimo primeiro passo quando eles colocam procuramos através da prece e da meditação melhorar nosso contato consciente com Deus rogando o conhecimento de sua vontade e forças para realizá-la por que que eles usaram a palavra rogando que estava desesperado só roga alguém que está desesperado alguém que está na iminência da morte alguém que está na iminência de uma catástrofe alguém que vê não vê mais possibilidade nenhuma então ele roga eu vejo que foi a jornada porque quantos anos eu tive que para me manter em pé não ficar em nada numa cama ali com depressão chorando de depressão mal pra caramba para me manter em pé eu tive que ralar muito tive que ir atrás de muita coisa tive que ralar tive que investir nisso que era ou era isso a minha sanidade ou sabe-se lá se eu estava viva hoje ou no sanatório pirada esquizofrênica exatamente então eu vejo que assim aqui foi esgotada todas as possibilidades do que foi colhido com o ego conhecimento aqui é um momento é um limiar entre você sair é uma outra crise iniciática se você for parar pra pensar só que a diferença a primeira crise iniciática você não tinha conhecimento de nada do que estava se passando então cara você babou demais foi muito desespero você não tinha equilíbrio você não tinha uma base emocional pra fazer o enfrentamento que você está fazendo aqui se você olhar há um processo depressivo aqui só que esse processo depressivo você construiu uma base emocional que te dá condições de não sair reagindo de olhar pra ele criando drama falando com todo mundo que vai quebrar o animado não você consegue há uma base que você consegue ficar aqui sem ter aquelas atividades desesperadoras escapistas vamos acabar com o problema imediatamente não você queria acabar com o problema e não com o causador do problema você queria acabar com o sintoma aqui já há uma percepção que não é o problema mas sim precisa ter o fim do causador de problemas do agente causador do agente causador do problema então aqui você vive um processo depressivo mas é um processo depressivo com consciência inclusive dos padrões anteriores sem drama não identificando com os problemas na mente e aqui há uma percepção de que se você correr pra qualquer instituição essas instituições elas também foram criadas com conceitos e preconceitos pro nível de consciência de quem está chegando então aqui é um momento que você não pode mais depender de nenhuma instituição externa você não pode depender de nenhuma doação psicológica externa é preciso haver um contato direto com a fonte incondicionada então você vê o próximo passo dos anônimos ele fala tendo tido uma experiência religiosa procuramos transmitir a nossa mensagem de integridade espiritual pra aquele que ainda não está íntegro espiritualmente então aqui eu vejo que esse momento é o momento em que você do mesmo modo como na sua primeira crise iniciática você saiu do estado egóico e desenvolveu um processo de entrar num outro estado de consciência que é esse estado de consciência que começou a perceber como você funcionava enquanto identificado com o ego aqui você entra nessa dimensão incondicionada que tem clareza total desse processo e está pronto pra poder passar uma mensagem libertária então nesse momento eu entendo bem aquela frase do cuidado com os dedos cuidado com a língua cuidado com os dedos é preciso silêncio cuidado com as ações as reações normalmente que vai principalmente vindo da mente a reação é preciso silêncio mesmo é um momento em que você vai ter que sentar e vivenciar observar todo esse fluxo do mental todo esse fluxo do emocional toda essa tristeza toda essa angústia todo esse luto que na realidade o que está morrendo é essa estrutura essa estrutura egóica dentro de si e também dentro dessas relações então você não pode condicionar inclusive o resultado dessas relações tem que ser um olhar incondicional e aguardar pela verdade a verdade que liberta que liberta o que tiver que libertar vai libertar então se essas situações tiverem algo de verdade elas elas permanecerão já com outro olhar sim não mais o olhar do interesse egóico calculista aí quem sabe entra um estado de ser nessas relações onde a impessoalidade se apresenta é isso que eu estou falando não é uma vivência direta é o que eu percebo na vida desses homens e mulheres é o que ocorreu ele deixa de ter uma vida com interesses pessoalizados porque já não tem mais a pessoa ali funcionando a pessoa que é carente que é não íntegra aí uma integridade por si só que não depende de nada que nela é transbordamento não de carência mas de plenitude ela tem plenitude ela é plena em si não depende do outro ela não depende de circunstâncias ela não tem essa dependência psicológica então esse é um momento assim bastante complicado bastante delicado que requer muita observação muito cuidado para não ter essas atitudes escapistas então aqui não é nem escapismo e nem conformismo porque eu vejo que a maioria das relações dos casais eu vejo isso em muitos casais terceira idade eles tiveram esse conflito uns optaram pelo escapismo outros pelo conformismo eu desconheço um casal realmente amoroso realmente livre juntos porém livres desconheço isso eu não conheço eu não conheço eu olhei 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 em volta o que eu vejo a grande maioria são relações em que você se conforma então por causa que você se conforma há sempre uma intolerância mesmo nas relações profissionais o cara se conforma com aquele emprego ele não ama aquilo todas as relações eu vejo isso então ele vai para as relações ele vai para os outros lugares para ver se aquele lugar é bom para ele não se ele pode ser bom para o lugar então assim eu vejo que não é nem o conformismo e nem esse escapismo que vai jogar você novamente numa outra situação que daqui a pouco você vai ter que optar ou pelo conformismo ou pelo escapismo então nem conformismo nem escapismo precisa ter uma transformação na realidade a gente precisa ter não é nem uma transformação é uma transmentalização precisa ocorrer algo que transcenda todo o conteúdo do mental por mais que esse mental tenha sido esclarecido nesse processo de ego conhecimento que geralmente esse processo de ego conhecimento não é um processo que você vê por si só você vê em si mas com a ajuda de terceiros você utilizou um monte de percepção de terceiros então aí você continua dependente de espelho você não vê por si próprio você está vendo em parte você não está vendo face a face então aqui o que eu percebo tem que sair dessa opção escapismo conformismo e ocorrer um transformismo ocorrer uma transcendência que não depende dessa estrutura e que isso só ocorre quando há realmente uma rendição dessa entidade quando essa entidade olha e fala assim meu eu por mim mesmo não consigo fazer essa transmentalização tem que ter algo em mim que faça essa transmentalização então se não tiver essa rendição dessa entidade não tem redenção tem que ter meu eu não consigo sair daqui eu não sei como fazer isso algo maior precisa se manifestar aqui é um momento muito delicado onde muitos podem optar por uma atitude de loucura podem ter uma recaída brava podem ter um surto psicótico podem cometer realmente entender que em vez de um egocídio optar inclusive por um suicídio é um momento muito delicado porque quando a mente vê que ela está perdendo tudo ela fala se mata já que eu vou morrer o corpo que nós estamos totalmente ligados e dependentes não vai ficar aí não você vai junto comigo então aqui requer muita observação mesmo por isso que na dúvida abstenha-se na dúvida abstenha-se cuidado com os dedos é bem isso não faça nada que depois